Fala aí, seja bem-vindo, boa noite para você. Olá, olá, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Quem estiver na live depois dá um oi. O Bruno está falando aqui. Já estou sentindo falta da maratona. Legal, isso é bom. Então, galera, live de hoje, a gente vai responder algumas dúvidas da galera aí sobre o curso, algumas que a gente recebeu. A gente vai priorizar de vocês aí que estão com a gente no chat, caso vocês queiram tirar dúvida também. E é isso. Enquanto isso, eu vou abrir um trabalho aqui para ir pintando. Finalizando, né? Deixa eu pegar um aqui. Bom, me vendo aqui se eu estou mutada? Não, está tudo certinho. Ó, eu vou fazer a introdução aqui rapidinho. E aí a gente vai para as perguntas. Se você for colocar a sua pergunta, coloca a pergunta em caixa alta. E a pergunta do lado, para ficar fácil da gente achar. Então, vamos lá. Olá, boa noite, boa tarde. Meu nome é Mariana. Fala, Diego. Nem me apresentei, né? Estou abrindo aqui a pintura. Fala aí. Você, por acaso, não conhece a gente. Seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Diego. Eu sou ilustrador, concerto artes. Trabalho como cine, concerto artes aqui no Ubisoft, no projeto Star Wars. Faço essas lives com a minha esposa, Mariana, que também é ilustradora, artista de concerto. Pra compartilhar conhecimento, responder as suas dúvidas e fazer análise de trabalho. E a live de hoje vai ser respondendo dúvidas sobre a galera aí, sobre o curso. Dúvidas pra galera aí que está interessada em entrar no curso. E ainda não decidiu. Você que está no muro aí, hoje é o dia de você decidir. Ou pelo sim, ou pelo não. Esse é o nosso objetivo. O objetivo que a gente não quer é que alguém perca a oportunidade de se inscrever por conta de alguma dúvida que não foi tirada. Exato. Essa live, ela normalmente acontece às quartas-feiras. Mas, pelo ritmo das inscrições, a gente não sabe se ela ainda vai estar aberta amanhã. Então, as inscrições devem encerrar hoje, no máximo amanhã. Então, a gente ainda veio passar essa live pra terça-feira. Vai adiantar a live pra tirar a dúvida aí da galera. Exato. O Edrinha está falando. Entendi a referência do Thumb do cara pulando o muro. É isso aí. Vem pro lado de cá. Ai. Ó. O Libio está falando. Sou Black Fox, finalmente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Jou de bola. Lucas está falando assim. Boa tarde. Tenho uma dúvida. Ainda estou aprendendo a desenhar. Posso fazer com o comitante, com esse curso de pintura digital? Pode fazer com o comitante. O quê? O estudo de desenho? O estudo de desenho você deve fazer pro resto da vida. Tá? Entendendo o desenho como o estudo do desenho de linha. Olha só. Já falei aqui em outras lives que todos os fundamentos devem ser práticos. Fundamentos a vera. Eu divido fundamentos diferentes do que a maioria da galera divide. Mas devem ser praticados pro resto da vida. Olha só. O João está falando. Bora, galera. Senta o dedo nessa like. Que hoje é dia de tirar as dúvidas. Meu boleto já está pago. Senta o like nessa like. O que eu falei, gente? Senta o dedo nessa like. Ah, tá bom, gente. Olha só. Hoje eu estou muito cansada. O dia todo eu estou falando com o Diego. Estou trocando as palavras. E quando eu falo, caramba, o que eu acabei de falar? Seja bem-vindo, João. Vai ser um prazer estar sendo a turma. Seja bem-vindo. Estou perguntando aqui. Estou fazendo o curso de vocês. Meu nome é Leonardo. Olá, Leonardo. É melhor seguir os módulos, depois os bônus extras? Sim. É melhor você seguir os módulos direitinho. Começar lá no 1, 2, 3. Se tiver com... Tem bônus. Depende do bônus. Tem bônus que você... Que eles não vão interferir no que você está estudando, tá? Você pode consumir o bônus no meio. Ou no intervalo entre o módulo e outro. Mas aí depende do seu ritmo de estudo. Mas os módulos devem ser executados, como a Morena falou. Na ordem que eles são liberados. O João está perguntando. É possível usar o GIMP no curso? Nunca testei. Mas dizem que é semelhante em alguns aspectos. Então, eu também nunca usei o GIMP, tá? Mas pergunta lá no grupo de alunos, que certamente o pessoal vai te responder lá. Eu lembro que tem gente que fez outros programas para fazer o curso, sim. Tá, ok. Então, eu vou começar aqui. Para a galera, então, como eu falei, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui na live de hoje. As dúvidas mais recorrentes. Se você quiser se inscrever, o link para a inscrição está aqui na bio. Na bio não. Olha aí, gente. Eu não estou falando. Está aqui na descrição do vídeo. No mundo da lua. Vamos lá. Vou tentar me concentrar aqui. Então, como o Diego falou. Meu nome é Mariana. Ele é o Diego. O Diego, nós somos ilustradores e artistas de concept. Atualmente, a gente mora aqui na Suécia. O Diego trabalha como cineconcept artist na Ubisoft, no projeto Star Wars. Antes, a gente morava lá na Polônia, onde ele era ilustrador na CD Projekt Red. E antes, a gente frilava lá do Brasil. A gente frilava lá no Brasil durante muitos anos. Mas nem sempre foi assim. A gente fez uma faculdade. Uma faculdade de belas artes. E quando a gente saiu da faculdade, a gente ficou completamente perdido. Sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. E a gente... Aquele gif do... Não é o Tom Prisciano? Jão Travolta. É, o Brilho do Jão Travolta. Jão Travolta, eu não sei por lá. Exato. Olha a Fernanda aqui. A Mari está tão emocionada com a turma nova que está confundindo tudo. Estou mesmo, gente. Estou confundindo tudo. Aí, Mariana, a ideia é para outro meme. Vou botar aquele Travolta lá com o diploma debaixo do braço. É, isso aí. Uma boa, hein? Vou virar minha misera. Mas hoje está o dia todo. Eu estou falando assim com o Diego. Aí eu paro e falo assim. O que eu falei? E aí eu estou trocando as palavras na frase. Mas, enfim. É o que é. Aí sim. Aí a gente fez a faculdade. Ficou completamente perdido. A gente não sabia o que fazer nem para onde ir. E a gente teve um longo caminho aí de aprendizado. Para descobrir isso. Na semana passada, nós tivemos, então, a maratona, onde a gente compartilhou um pouco da nossa experiência. Tudo que a gente já aprendeu aí com vocês. O evento foi muito, muito legal. A gente teve exercícios práticos, passo a passo. Tivemos o briefing da maratona. O especial da maratona que foi o briefing do Fauna. O pessoal fez um trabalho muito, muito legal. Antes da maratona, nós tivemos as lives de aquecimento. Então, no total, foram 18 lives. Então, um contato muito próximo com vocês. Programado eram 16 lives. Isso. Mas a gente acabou fazendo 18. No final, esticamos para a galera que atrasou o briefing. Foi bem legal também. Tem para ver o trabalho da galera. Olha aí o Douglas. Já sou Black Fox há um tempinho. Plano dos fundamentos, mais no método, mais esforço, igual a sucesso. Isso aí. Show de bola. O problema do sucesso. Show de bola. O Lucas está perguntando assim. O curso também serve para a criação de personagem para animação? Então, algumas pessoas... Eu já recebi algumas perguntas relacionadas a isso, tá? Uma pergunta que eu recebi foi... Se no curso a gente ensina a transformar o concept num personagem animado de jogo. Dá para ver que... Não o seu caso, Lucas. Mas o caso dessa outra pergunta. Dá para ver que a pessoa é muito iniciante ainda. Não sabe como é que as coisas funcionam. Então, vou aproveitar e responder novamente essa que já inclui a resposta da sua. Uma coisa é a concepção do personagem, tá? É o design do personagem. Outra coisa é a modelagem do personagem. Outra é a animação. São três profissões completamente distintas. O cara que faz o design do personagem, ele não modela. E o cara que modela, não anima. Tá bom? São três times. Mesmo dentro da modelagem, às vezes você tem um cara que modela, um cara que faz a textura. Às vezes você tem um cara que faz só a cabeça, entendeu? Tem graus de especialização dependendo do estúdio. Então, o curso é ilustração e concept. A gente vai ensinar maneiras que as empresas usam, tá? Como a gente trabalha aqui dentro do estúdio, para a criação de personagem. Sim, você vai ver lá como criar o seu personagem na parte de concept. Como fazer, gerar o design do personagem, tá? Então, não tem nenhuma relação com a animação, tá bom? Então, dentro do processo no estúdio, uma vez você terminou o design, você entrega para o outro time. Aí o outro time vai avançar com o processo. Seja de 2D ou 3D, tá? Geralmente, também, mesmo em animação 2D, o cara que faz o design do personagem não é o cara que vai animar. Respondido? Ó. Matheus, tá perguntando, até quando fica aberta a inscrição? Provavelmente, até hoje à noite, cara. Por isso que a gente adiantou essa live. Exato. No máximo, até amanhã. Mas deve encerrar hoje, amanhã. Ele falou aqui. Só vou ter dinheiro para o começo do mês que vem. É. Então, vai estar fechado. Lucas, tá perguntando. Tem gente que desenha só um tipo de bicho? Um tipo de objeto? Um tipo de estilo? Exemplo, desenho só de rosto? Então. Para concept, não. Agora, para modelagem, tem. Tem cara que é especializado em modelar cabeça. Para concept, não. Mas tem outros tipos de especializações. Tem concept artes que é focado só em design de arma, por exemplo. Concept artes que é focado no design de veículos. Tá? Essas são especializações dentro de outra especialização. A especialização maior, você, no estúdio, normalmente contrata um cara para hard surface. Então, esse cara de hard surface, ele vai fazer veículo, espaçonave, arma, props. Entendeu? E aí, você tem um que faz só personagens. Normalmente, o cara que faz personagens também dá conta de fazer de criatura. Então, ele faz personagem e criatura. E você vai ter o cara que faz cenário. Tá? E o cara que faz cenário vai fazer interior, exterior, de cenário mais orgânico e cenário com arquitetura também. Então, são esses três tipos aí. Vou continuar aqui, gente. Mas só avisando aqui. Hoje, aqui na live, ao vivo, eu vou dizer o nome dos quatro ganhadores do bônus. Então, se você estiver aí na live, você fala, eu estou aqui. Se não, a gente vai entrar em contato por e-mail depois para te avisar. Mas isso depois. Deixa eu manter o suspense. Então, voltando aqui. Então, durante a maratona, a gente compartilhou muita coisa legal com a galera. A gente falou sobre os quatro eus que te impedem de atingir o nível profissional nos seus trabalhos. A gente falou o que você precisa fazer e o que você precisa fazer. Que tipo de exercício você tem que evitar. Falou alguma coisa? Não, eu estou organizando um arquivo só. Não falei nada, não. Ah, tá. Tinha cabeça. Tá bom. A gente falou sobre os diferentes tipos de referência que você precisa usar. Isso é muito, muito importante. É uma etapa muito importante. Você precisa separar referência só para o cabelo, referência só para a blusa, referência só para a bota, referência só para a composição, só para a cor e por aí vai. A gente falou que é muito importante que você estude na direção certa, né? Porque a pior coisa que você pode fazer é tentar aprender tudo sozinho. E aí você tem algumas opções. Você pode tentar aprender tudo sozinho. E na direção errada, em baixa velocidade, você pode tentar aprender tudo sozinho. Na direção errada, em alta velocidade. Isso é muito, muito ruim. Você pode tentar aprender tudo sozinho na direção certa, mas em baixa velocidade. E o que a gente oferece aqui no curso é um GPS para que você aprenda na direção certa e em alta velocidade. Porque é muito importante, a gente recebe muita pergunta, né? Da galera falando, como é que eu faço para melhorar meu trabalho? Como é que eu faço para conseguir o meu primeiro trabalho? Para quem eu tenho que mandar? E a gente sempre fala isso, que é uma escada. Até você chegar lá no topo, você tem que passar por cada degrau. Se você assistiu aqui aquela live que o Diego mostrou, né? Da barreira, da mediocridade. O pessoal deu até outro nome. Agora eu não estou lembrando qual é o outro nome. Esse foi o que ficou marcado. Olha aqui, ó. Hashtag sou Black Fox. Hashtag Mari Diego for all. Mas enfim, eu estava falando da barreira, sim. Então é muito importante que você passe tudo direitinho ali naqueles degraus, que você sabe o que você tem que fazer. Então a primeira coisa que a gente fala é que você tem que aumentar a qualidade dos seus trabalhos. Pessoal, às vezes, eu achava isso, né? Comentei lá na Maratona também. Que eu tinha aquele mito, né? Que o artista senta lá em frente a folha em branco e vai ali e sai aquela obra de arte. Não é assim que funciona, né? Eu fiquei travada durante muitos anos na minha infância. Que minha mãe queria que eu colocasse, que eu fizesse um curso de desenho. E eu achava que isso era dom. E eu não estava inspirada sempre. E não é assim que funciona. Então você precisa aumentar a qualidade do seu trabalho. E para isso você precisa usar processos eficientes. Processos que vão te gerar determinados resultados. É muito importante que você estude pelo caminho certo. Que você... Uma vez um rapaz entrou em contato com a gente, né? Falando que ele estava tentando estudar claro e escuro com um pintor que tinha uma tônica de cor. Então você tem que saber quais exercícios você tem que fazer para você ter determinado resultado. Depois que você conseguir alcançar, então, essa qualidade no seu trabalho, Você vai tentar manter uma constância da qualidade no trabalho. Tem muita gente que a gente olha o portfólio, tem um trabalho muito bom, tem dois trabalhos muito bons. Mas os outros não são tão bons assim. Então você precisa fazer um trabalho muito bom e manter aquilo. Você vai fazer um, dois, três, quatro. No curso, inclusive, a gente sempre fala. A gente passa os exercícios. A gente fala, faz igualzinho. Faz passo a passo com a gente. E depois faça variações com o mesmo processo. Mudando ligeiramente a composição. Uma coisa aqui, outra coisa ali. Isso é muito importante. Depois que você conseguir manter essa constância, você vai procurar diminuir o tempo de execução. E assim você vai subindo escadinha, por escadinha, até conseguir lá o primeiro trabalho. Conseguir o segundo, terceiro. Começar a frilar. Quando você começar a frilar, você vai trabalhar para encher a sua carteira de clientes, né? Vai ganhar experiência. E depois você vai começar a aplicar para as empresas, se for o seu interesse em trabalhar dentro de um estúdio. Então, é isso que a gente ensina dentro do Pintura Digital Método. A gente ensina quais são os processos mais utilizados dentro da indústria para que você consiga alcançar altos resultados e para que você consiga diminuir esse tempo de execução. Tem muita gente, muitos alunos nossos que conseguem o primeiro frilo, o primeiro trabalho, antes mesmo de terminar o curso. Eu compartilhei com vocês aí durante essas semanas, né? Alguns antes e depois, alguns apoimentos. Eu separei alguns aqui também para ler, para compartilhar com vocês ao longo aí da live. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. E aí eu já venho para compartilhar a tela. E aí eu faço isso, compartilho um pouquinho. Depois a gente volta para o Diego pintar, pintando. Embolei alguma coisa, gente? Então, eu falei tudo certinho. Olha, está perguntando aqui. Com os exercícios do curso, dependendo do resultado, consigo iniciar um portfólio? Iniciar um portfólio, sim, com certeza. É por essa razão que alguns alunos já são contratados antes de terminar o curso. Isso aí. Para os exercícios mesmo. Deixa eu... Olha só, a gente está perguntando. O que é que o Diego está aprontando aí? Explica aí, Diego, um pouquinho o que é que é isso aí, enquanto eu vou abrindo aqui a... Esse aqui foi um concept de exploração que eu fiz lá para o The Division 2. Só que tem muita coisa ainda para mexer, né? Então, ele foi encerrado lá por uma questão de tempo. Acabou, acabou o tempo, acabou. Parou. Mas a parte de... O design está resolvido, né? Era mais ou menos isso aqui, a ideia para esse cara. A ideia de design. Só que tem muita coisa ainda de acabamento, iluminação, que precisa ser mexida. Entendeu? E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Como vocês podem ver, não foi aprovado, né? Está... Com o pé no sci-fi. E pelo The Division, eles evitam isso. A exploração. Aí tem que forçar a barra de uma série de sombras, tá? Isso é um dos poucos concepts simétricos que eu faço, tá? Isso aí é resultado da... Da falta de tempo mesmo. Mas é um barato, né? Que você fez de um lado, só flipa, joga no outro e dá uma mexidinha e foi. Bem rápido. Diego, vou compartilhar aqui rapidinho e daqui a pouco você volta. Tá. Só avisando. Eu vou continuar fazendo aqui depois. Tá ok. Você altera as telas aí, como você achou melhor. Tá bom. Vamos ver se não vai dar erro. Vamos lá. Então, como eu falei, separei alguns depoimentos aqui para vocês darem uma olhada. Então, o Miquel, ele falou assim, ó. Mais um desafio Black Fox finalizado. Dessa vez foi o desafio número 15. Me diverti muito fazendo e nesse apliquei toda a metodologia do curso. Toda vez que tinha uma dúvida, voltava na aula que abordava o assunto e via as dicas do Diego e aplicava. Como ele diz, conhecer soluções plásticas realmente ajudam a chegar a um nível satisfatório. Obrigada, Mariane e Eduardo, pelos feedbacks que sempre nos ajudam a ver detalhes e melhorar. Estou postando aqui todo o processo. Como podem ver, o método funciona. Estou feliz por mais uma ilustração. O Miquel, eu compartilhei... Deixa eu ver aqui. Um antes e depois dele também, de um outro desafio. Coloquei aqui. Não vai dar para vocês escutarem a musiquinha. Mas está aqui um antes e depois. Bem legal. Será que eu consigo pausar aqui? Pausou. Ele colocou assim, ó. Meus clientes perceberam que o meu desenvolvimento foi muito grande. Fiquei satisfeito com isso. Muito feliz com os resultados alcançados. Ele falou que... Ele postou esse trabalho aqui, né? Que foi de um dos desafios também. Eu dei um feedback. Depois ele comentou, falando que esse feedback fez ele conseguir mais outros freelas. Isso é muito legal. É sempre assim, galera. Coloquei aqui. Deixa eu ler rapidinho. Fiz um up nessa ilustração graças ao feedback da Mariana. Realmente ela ficou bem melhor. PS. Só um detalhe. Essa ilustração me rendeu uns freelas. Valeu, Mariana. Fala aí, Diego. É sempre assim. Você tem que produzir sem parar. Seja lá o que for. Porque a... A repercussão do trabalho que você está fazendo agora, você não sabe qual vai ser, tá? Eu já dei exemplo aqui que eu fiz aquela sequênciazinha do Brazilian Special Force. De bobeira. Para me divertir. Eu imaginei um cenário lá do Rio de Janeiro pós-apocalíptico. E fiz uns côncipes de personagem. Uns dois cenários. Fiz uns quatro personagens. Uns dois ou três cenários. E anos. Mas anos depois. Uns cinco anos depois. O pessoal aqui do The Division viu. Curtiu. Falou. Pô, podia estar no jogo isso aí. E aí me levaram para conversar na entrevista. Então é assim mesmo. Um trabalho puxa o outro. E quando você não está trabalhando, você tem que estar envolvido em projeto pessoal. Por isso que a gente faz o... Tem esse projeto aí do desafio Black Fox. Para a galera que não... Que... Não... Não... Não está desenvolvendo o seu próprio projeto. Ter algum norte para trabalhar. E entender o que está alinhado com as necessidades do mercado. Lembra que eu falei. Portfólio. Não é só o que você gosta. É o meio termo ali do que você gosta. E do que o mercado precisa. Se você gosta de pintar retrato de cavalo. É muito improvável. Que você consiga um trabalho aí na indústria com um portfólio desse. Entendeu? Tem que mostrar no portfólio que resolve o problema do cliente. Ó, o Michel falou assim. Gostaria de deixar aqui meus parabéns para a Mariana e o Diego. Vocês merecem reconhecimento pelo que estão fazendo. No passado, eu já tinha comprado pequenos tutoriais e cursos online de grandes artistas que admiro. Mas nunca tinha visto um conteúdo tão completo e tão detalhado assim. Falo isso porque depois de ver tantos tutoriais, eu percebi que a maioria dos artistas simplesmente escolhem não ensinar o fundamental. Ou dicas e truques que poderiam agilizar o processo. O trabalho. Acabam nos iludindo como se fosse algo fácil e não é. Do que adianta apenas seguir esses tutoriais aleatórios pela internet? Finalizar a arte seguindo o passo a passo e depois no final não entender o que você acabou de fazer. Aliás, agora estou tendo que rever quase todo o conteúdo que eu havia comprado antes de fazer esse curso. KKK. É notável o quanto de informação preciosa é deixada para trás quando não temos os fundamentos. Ups. Passou aqui. Isso aqui... Não, deixa eu continuar aqui que é continuação e aí depois eu falo. Ah, tá. Tô de prova e assino embaixo. Mariana e Diego não vendem ilusão, mas sim resultados. Digo isso porque meu caso foi parecido com o seu. Comprar cursos de artistas mais populares e quebrar a cara. Já aqui, vão direto no que interessa e vivo recomendando. Cai dentro, amigo. Abraço. Fica de bola. Cada vez fica mais completo porque a gente está sempre colocando coisa nova lá no curso. Inclusive, para a galera que já é aluno, vai ter um projeto legal com vocês aí, principalmente a galera mais antiga, tá? Eu vou, pessoal, com mais de um ano, a gente vai separar um projeto para fazer junto com vocês aí uma parada extra, tá? Não é parte do curso, não. É um bônus. E vai ser super legal. E, gente, hoje já recebi uma mensagem de um aluno também compartilhando um negócio muito legal. Mas não posso falar ainda, mas olha, fiquei super feliz. Quando puder, eu falo. A galera me mostrou. Parabéns aí, cara. Manda a bala. Ó, o Pedro está falando. Referente ao photobesting, usamos ele para concept como uma forma de cortar caminho. e tal. Mas na ilustração, isso dá para fazer também. Tipo, até mesmo em jogos, não fotorrealista? Sim, tá sim. Você vê o que acontece com a estética que não é, não tem um realismo. Eu não chamo nada de fotorrealista, tá? É um termo que bem ruim, a galera usa, mas é um termo muito, muito ruim. Porque, primeiro, não tem realismo de foto, né? Muito, a galera usa, mesmo fazendo fotobesting, o realismo não é de foto. E nem é para ser. Lembra? Sempre que alguém fala, nossa, tá, tá, tá muito realista, parece até foto. Isso não é elogio. O que esse comentário está te mostrando é que o trabalho está vazio de teor artístico. Agora, sim, existem projetos que exigem uma qualidade em termos de realismo alto, né? Por exemplo, os projetos aqui da Ubisoft, lá no The Division, a galera pedia com realismo alto. Você vê que tem várias empresas no Assassin's Creed também. Tem várias empresas que têm essa pegada aí mais realista, tá? E a galera resolve com o photobest. Em algumas empresas que têm uma pegada menos realista, você vai ter uma abordagem mais pictórica ou uma abordagem com cara mais dessas ilustrações. Que o cara faz como se fosse um desenho pintado, né? Ele faz lá o desenho de linha e depois pinta. E você tem outras que vão ser mais cartoon mesmo, tá? Em todas essas, você tem um espaço muito bom para usar o photobest. O que a galera faz é usar de forma diferente. Usar o photobest com uma abordagem diferente. Por exemplo, tem uns trabalhos mais cartoons do One Pixel Brush. Não sei se vocês conhecem esse estúdio, que é muito legal. Eles usam 3D e photobest no trabalho com uma pegada, mas cartoon fica lindo, né? Na direção, você pega, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão. Super cartoon. Mas a parte de textura é muito realista. Então, é mais ou menos essa direção aí que o pessoal puxa o trabalho. Você tem em outros que o pessoal faz com esse desenho mais pintado. Aí, eles usam textura para os materiais, né? Para dar a boa leitura de cada material. Metal, couro. Então, tem inúmeras formas de usar o photobest. E a maioria das empresas usam mesmo. Ó, o Bruno está perguntando. Não vai ser dessa vez, mas quando vai abrir de novo as inscrições? Bruno, nós não temos data para a próxima turma ainda. Tem que ajustar aí com a agenda do resto do ano. Isso. O Lucas está perguntando. É possível melhorar o estilo de desenho no papel, fora do computador, ao estudá-lo através do concept art? Sim, mas é importante que você entenda que o mercado de concepts trabalha no digital, tá? Se você tentar achar um trabalho para ser concept artístico com papel, você não vai achar. Eu não estou dizendo que as pessoas não façam isso na indústria. O que eu estou dizendo é, as pessoas não entram mais fazendo isso. Então, tem um diretor de arte lá no nosso projeto que ele faz, usando nanquim e marcador. Aqueles marcadores coloridos. Mas ele já está na empresa há uns 20 anos. Quando ele entrou, era assim que se fazia. Agora, se você tentar entrar hoje com um postfólio de papel, suas chances são beirando zero. A Paula falou aqui, eu estou refazendo fauna pela milésima vez. É assim mesmo, Paula. Cai dentro. Ó. Tendo tempo e disponibilidade, vocês aconselham passar quanto tempo em cada módulo? Assumindo que o nível de dificuldade seja constante. Você vai passar o tempo necessário para executar os exercícios. De fazer variações dos exercícios, tá? Deixa eu falar uma coisa muito importante agora. Um recado para os alunos. Assista a aula e faça o exercício. A gente já teve alguns casos da galera falando que queria assistir tudo para depois voltar e fazer de novo. Não faça isso, porque você não vai voltar e não vai fazer de novo. Você assista a aula, faça os exercícios. Assiste, faça o exercício. Assiste, faça o exercício. Porque ele não é um curso teórico, ele é um curso prático, mão na massa. Então, é para fazer. Já deixa avisado. Foi. Ó, a Michelle está perguntando. Existem artistas que desenham e pintam absolutamente tudo, atingindo resultados muito interessantes e possuem um trabalho, e possuem muito trabalho na indústria também. Essa abordagem ainda é admitida ou não? Ah, que desenham e pintam? Sim, em empresas como a Blizzard, por exemplo, a galera faz assim. Mas aí é uma outra pegada. A Blizzard não espera que você entregue um trabalho com um grau razoável de realismo. Você vê lá os cards do Hearthstone. É cartunzaço, entendeu? Coloridaço. Esse tipo de abordagem, sim. A galera pinta tudo. Mas mesmo dentro, daí, por exemplo, tem umas splashes da Riot, que a galera também faz nesse sentido, só que avançando mais na pintura, né? Que a galera usa, não todos os artistas, né? Mas eu já vi o pessoal usando fotografia como textura. Foi o jeito que eu falei. Ele pinta, o cara pinta a lâmina, e depois vem com uma textura em baixa opacidade de metal, por cima da pintura. Aí usa as duas coisas. Agora, a maioria dos jogos AAA, a galera vai pedir para você trabalhar com o photobast. Depende do estágio também, né? Na parte de pré-produção, você tem um pouco mais de liberdade, na fase inicial do projeto, onde não é um concept de produção. Onde o seu concept ainda, ele não tem a função de guiar o modelador. mas ele tem a função de vender o personagem para os diretores. Aí você pode trabalhar de forma mais confortável, escolhendo a abordagem que você quiser. Mas uma vez que for para a produção, é muito provável que eles peçam para você finalizar com o photobast legal. deixa eu mostrar aqui os concepts de exploração. Tem uns exemplos aqui. Olha só, a Nete está falando assim, oi, veterano presente, bem-vindo, calouros. Depois vão pagar a prenda. Buenas tardes. Gente, é o seguinte, galera do Black Fox, coloca aí, hashtag, sou Black Fox com patinha, que eu quero ver. comentem aí, por favor. Enquanto isso, vou ler outra pergunta aqui. O João está perguntando, quanto tempo o pessoal tem para fazer uma prancha de concept, normalmente, onde vocês já trabalharam? Eu juro que fiquei pássimo quando eu descobri, quando eu descobri do photobashing. É, cara, nessa maratona, a gente não bateu muito nessa tecla, né? Normalmente, a gente bate... Opa, saí? Não. É porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente fala tanto de um assunto que a gente sempre esquece que está chegando gente nova. A gente assume que a galera... Já sabe. Então, rapidinho, só mostrando, isso aqui são alguns concepts de exploração, onde eu tive a liberdade para fazer do jeito que eu quisesse, entendeu? E eu resolvi pintar. Esse aqui tem um photobashzinho, mas só para pegar as cores, tá? O desenho é todo meu, a pintura é toda minha, as cores eu peguei de uma fotografia. Mas é aquilo, é uma abordagem pictórica. É diferente de um desenho pintado, isso é uma pintura, não é um desenho pintado. E também não é um cartoon, tá? Então, é menos realista, mas não foi na direção do cartoon. Menos realista, mas é pictório. Perguntou, qual foi a pergunta lá? Perguntou do prazo, né? Então, lá no The Division, às vezes eu gastava dois dias, às vezes três, por conta, eu acho, do momento do projeto, do tamanho do time. Tinha muito artista, eram 11 artistas. A gente tinha mais tempo. Agora, aqui no Star Wars, eu tenho um dia, por conceito, tá? e no final, a gente não monta a prancha, tudo bonitinho, isso aí é mais para o portfólio de quem está querendo apresentar para a empresa. Aqui, todo dia, a gente mostra um concept e é o que é. Olha o Helder, bora a prate com as calouros. Sou Black Fox, sou Black Fox, sou Black Fox, show de bola. Black Fox, sou Black Fox, sou Black Fox, galera está em peso aqui, sou Black Fox, show de bola, show de bola. Cristina, Ulisses, sou Black Fox, esse aqui, eu não sei o nome, qual é o seu nome? Opa, esse aqui foi, Sandra, Gabriel, Lucas, não li o nome da galera lá de cima, né? Mas sejam todos bem-vindos aos novos alunos e a galera veterana, ó, continua aí o ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Lucas está perguntando, o Pinterest pode servir de mural de referência digital? Pode. Usa pra caramba, pra... Sim, adoro. Referência. Eu acho até perigoso, porque é uma delícia, né? Você entra lá e você está procurando uma coisa e ele vai e te apresenta mais do tipo, aí você entra e tem mais e tem mais e tem mais e tem mais e quando você vê você fica lá um tempão eu uso pra tudo, entendeu? Não só pro trabalho, mas assim, pra tudo. Referência de alguma coisa que eu quero, algum trabalho que eu vou fazer. Decorar a casa, Mariana. Decorar a casa. Tá chegando Natal, eu boto lá, árvore de Natal, decoração de Natal. Ai, gente, adoro. Eu não. tem várias coisas assim, olha só como o acabamento tá ruim, tá vendo? Eu não gosto de deixar, mas no estúdio às vezes você não tem tempo pra tirar. O pessoal não liga muito pra isso, mas eu vivo. O Arthur, galera com mais de um ano que não terminou o curso, opa! Então, mais ou menos, tem que terminar. Ó, o Pedro tá perguntando, o curso atende iniciantes, inclusive nas ferramentas digitais? Sim, tem módulo introdutório pra cada programa que a gente usa e tem aulas aprofundadas de fundamento também pra galera. A gente sempre fala, né, que tem vários alunos que começam o curso antes até de ter a primeira tablet. Dessa vez teve a mesma coisa, teve aluno lá falando que tá começando agora no digital, tá esperando a tablet chegar. Então, tem aula de introdução lá, tudo, não precisa se preocupar. Teve um aluno que postou um lobo que fez no celular, bonitão, né? Ainda tem que aprender a desenhar no celular. Ó, o Felipe tá perguntando, pra portfólio de ilustração, é bom também amarrar em projetos ou é melhor só pra concept mesmo? Não, a ilustração também é legal. A galera gosta de ver projetos. Ó, vou ler mais alguns aqui, peraí. Ó, o Lucas falou, fala pessoal, primeira vez que estou postando algo aqui. Trabalho algum tempo com a ilustração, mas queria deixar registrado que o curso Pintura de Tal Método tem me ajudado bastante e fez quebrar vários paradigmas, abriu muito a minha mente e tantas outras coisas que esse curso me proporcionou. Então, parabéns, Mariana e Diego, por isso. Valeu. Valeu. O Clodoaldo, excelente exercício e aula, melhor explicação sobre o tema e execução das tarefas. a Mari. Mari, Mari, tá aí? Mari, eu vi que ela cortou o cabelo, tá cabelo curtinho, tá linda. Eu postei o antes e depois da Mari também, esses dias, depois eu mostro lá. Isso aqui foi bem no comecinho quando ele entrou. Realmente, o Dom Isolado não te leva muito longe. Depois de ter contato com a Black Fox, eu vi que estudos direcionados da forma certa, a dedicação, prática e empenho fazem toda a diferença. Fiquei mais de três anos tentando estudar e descobrir agora que era da forma errada e me frustrava mais a cada dia que passava. Só tenho a agradecer ao Diego e à Mariana pelo canal, todos os seus vídeos e pelo curso de pintura digital, que mesmo eu estando no início, já sinto uma melhora brutal no meu trabalho comparado com o que eu fazia antes. E também na minha autoestima como desenhista. Valeu, Black Fox, melhores professores do mundo. Valeu, Mari. Valeu pelo carinho. O pior é isso, né, cara? É quando fosse... Cara, quando a pessoa não tem resultado fazendo nada, tá tudo bem. Teve o que merece. Não se esforçou, teve resultado nenhum. Agora, quando a pessoa se esforça na direção errada e não tem resultado, aí é que dói, né? O cara senta lá, não, vou desenhar, vou estudar desenho quatro horas por dia. Eu conheço gente, comentei com vocês, conheço gente na faculdade que fazia curso dez anos. Dez anos, meu camarada, fazendo curso. Sem resultado nenhum, sem mover um centímetro a qualidade do trabalho. Deixa eu mostrar aqui antes e depois da Mari. Que legal. Ó, meu último desenho, mais recente, antes de começar o curso. Terminei as correções que o Diego e a Mari me deram na live. Sei que ainda estou... Sei que ainda não está no nível top, mas agora sinto que estou no caminho. Me empolguei bastante, estou bem feliz com o processo. Isso vai para o portfólio. É show de bola. Gente, eu fico muito feliz vendo esses resultados. Olha, eu fiquei muito, muito emocionada com a mensagem que eu recebi hoje, que ainda não posso falar. Mas fiquei muito feliz. Gabriel está perguntando. Pessoal, tem outra forma de eu saber quando ter a live para os alunos do curso? Não tenho Telegram. Desculpe a pergunta fora do tema. Não, está tranquilo. A gente avisa no grupo dos alunos também. Fala lá no grupo. No grupo do Facebook. Inclusive, isso é uma outra coisa que eu quero falar também. Toda turma tem alguém que fala assim, ah, mas eu não tenho Facebook. Como é que eu faço? Então, a gente aconselha fortemente a você fazer um Facebook só para participar do grupo, porque é muito importante estar lá na comunidade, entendeu? É a mesma coisa com o Telegram. Não tem, é só baixar e instalar. Porque é um jeito fácil. Se eu te mandar e-mail, não pode ser que não chegue. Se eu mandar no grupo, você não recebe notificação nenhuma. Você só vai saber se você entra lá. No Telegram, você vai receber notificação. Você vai ver, opa, tem mensagem aqui. É o jeito mais seguro. De outra forma, você vai continuar perdendo as lives. De vez em quando, né? Não sempre. Mas a gente sempre vai avisar no Telegram e no grupo dos alunos, com certeza. Olha aqui a Fernanda. A Fernanda foi aquela que conversou com a gente na live. Ela está falando assim, ó, teve um curso que fiz. Era pessoalmente ainda mais caro que o da Black Fox durante um ano e não aprendi nem metade do que aprendi em seis meses no Pintura Digital Método. Ah, a gente fala, está vendo? Cheio de bola, Fernanda. Valeu. A gente quer, galera, que vocês entrem, participem, entendeu? E depois, chegando de volta, tirando dúvida sobre os trabalhos, sobre as coisas, tá? A gente realmente quer ajudar. A gente não faz o possível para evitar e conselho a vocês também, para que não sejam aqueles alunos que compram o curso e desaparecem, tá? Esses dias eu recebi mais uma vez depoimento, eu falei, cara, eu nunca vi essa pessoa na vida, entendeu? Você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa às vezes não usa o Facebook, né? Então, não posta o trabalho lá. Então, se não tem Facebook, faz um só para postar. É importante que você poste o seu trabalho para a gente acompanhar o que você está fazendo, para a gente saber quem você é, entendeu? A gente quer que vocês cresçam aí. Seja bem-vindo. Olha só, Felipe. Pô, eu era desses que estudava e não via quase resultado. Depois, calma aí, rapidinho, que eu tenho antes e depois do Felipe aqui também, então já vou ler o comentário dele mostrando, ó. Então, vamos lá de novo. Pô, eu era desses que estudava e não via quase resultado. Depois do curso Pintura Digital Método, comecei a estudar na direção certa e vi uma evolução tremenda. Isso é verdade, os trabalhos do Felipe estão cada vez melhores. E aí, eu tenho aqui, ó, quando ele conseguiu o primeiro frila que ele compartilhou com a gente lá no curso e falou, olá, pessoal, vem compartilhar com vocês meu primeiro frila com a ilustração para um projeto indie. Agradeço ao Diego e à Mariana que, graças ao curso de vocês, me tornou isso possível. E aí, depois, ele mandou uma outra mensagem para a gente. Ai, eu fiquei muito feliz. Olá, Diego e Mariana, que é o Felipe Marini. Então, queria dizer que eu já estou conseguindo viver de ilustração, que sempre foi o meu sonho. E, graças ao curso de vocês, me possibilitou realizar esse sonho. Ai, que show, gente. Isso é uma maravilha, né, cara? Principalmente porque eu lembro de quando eu estava trabalhando com restauração. O cara que é artista, meu irmão, tem que trabalhar com outra coisa, dói. Dói demais. Você sabe que você não está no seu lugar, não está crescendo. Cada dia que eu estava ali, trabalhei lá no Mosteiro de São Bento. E trabalhei pouquinho. Mas foi torturante. Eu falei, caramba. Devia estar desenhando esse tempo todo. Olha aqui o Nete. Felipe Marini, a lenda. Comprei o curso depois que vi seu vídeo. Que legal. Me inspirou demais. Se vocês não viram, dêem uma olhada também no vídeo dele. Muito legal. Ele conta a história. Conta a história dele direitinho. Muito show. Felipe tem um monte de trabalho aí que ele não está em NDA, que ele não divulgou ainda. Cada vez melhor mesmo. Olha só, estão perguntando. Eu comecei sério há pouco tempo e só estou desenhando. Precisa estudar pintura no início também? Sim. Principalmente os exercícios, né? para pegar a pintura e estudar pintando a estrutura de valor dos quadros. Esse é um dos exercícios principais. Fazer as manchinhas de claro escuro. O Médio está falando. Parece que eu já conheço o Felipe também. Olha só. Estão falando aqui. Black Fox está na minha lista para ver... Para ser meu curso... Eita, calma aí. Black Fox está na minha lista para ser meu próximo curso. O objetivo é trabalhar com ilustração no ano que vem. Show de bola. Para trabalhar no que vem. Olha, falta pouco para o ano que vem. Para trabalhar no que vem, comece o quanto antes. Me assustei, cara. Eu falei, caramba, faltam o quê? Quatro meses para o final do ano. Me assustei com os meus objetivos que eu coloquei para esse ano, né? Que é sempre assim. A gente coloca lá o objetivo e vai tentando chegar perto e aí o ano já está acabando. Mas é o que é. Ó, o Pedro está perguntando aqui. Qual a diferença entre uma ilustração e um concept? O compromisso da ilustração é com a história, com a beleza. O compromisso do concept é com a ideia. A pintura, o photobesting, a escultura, o concept, ela é o veículo de transmissão da ideia. Por isso que para concept, principalmente, é importante que você saiba trabalhar com várias abordagens, tá? Você faça concept em 3D, que você use bem o photobesting, que você pinte, porque cada ideia é... Cada ideia pode ser transmitida com mais clareza em abordagens diferentes, tá? Se você souber misturar elas, melhor ainda. Cara, acabei de fazer a mesma coisa. É o ar, vai ficando frio aqui, o ar vai ficando cada vez mais. Ó, o Pedro está perguntando. Qual o mercado para ilustradores digitais? Então, o que a gente faz? Pera aí, rapidinho. Deixa eu deitar a minha câmera aqui. Bom, enquanto isso, vou ler mais um aqui. Pera aí. Agora eu já botei a minha tela. Agora eu espero você. Só que eu estava lendo um depoimento do Geraldo, numa live, ele estava na live também, aí ele comentou. Aí, ó, você quer o antes e depois dele? Muito legal também. E ele falou assim, melhor investimento que fiz na vida. Não me lembro se cheguei a comentar lá no grupo, mas exatamente esse trabalho. Nesse trabalho, eu ganhei um incentivo a mais devido à qualidade no trabalho ter aumentado em relação aos anteriores. Fui aplicando os exercícios direto no trabalho. Fiz como o Diego sempre fala, sempre entregar mais do que o cliente espera. E aí ele comentou lá na live, né? Boa tarde, boa noite. Esse é o melhor curso de pintura digital. A galera consegue aumentar muito o nível do trabalho, é verdade. Maravilha. E essa que é a parada do cliente te pagar a mais por vontade própria sem você aumentar o seu preço. Você tem que realmente mostrar um salto de qualidade, tá? É verdade. Teve um outro aluno que aconteceu a mesma coisa com ele. Então, é aquilo. Se o cliente decidiu aumentar o que ele está te pagando por vontade própria, é porque você já deixou passar muito tempo o momento de subir o teu preço. Então, você começou a notar a diferença, pode ficar à vontade para subir o preço. Você tem que cobrar o máximo que você puder do teu cliente. o Rafael está falando assim, só com as lives eu consegui levar o meu trabalho para um outro nível. Já estou trabalhando e ganhando em dólar. Muito feliz. vou tentar entrar no curso até amanhã. Espero que dê tempo. Nossa, que chão, Rafael. Está ganhando em dólar, vai ter que estar aquela andada aí. se não viu o mesmo, vai lá no Instagram. Tem que ir no Instagram, porque não adianta eu mostrar aqui que não vai ter a música, entendeu? Vai lá no Instagram, ganhando em dólar. Depois olha. Ah, isso, caramba. O maluco perguntou a área para ilustração digital, não falei? Ah, sim. Cara, a gente é focado em ilustração para videogame, né? Videogame, para jogos de RPG. Então, o que a gente fez foi nesse caminho aí. Eu ilustrei para livro, ilustrei para caixa, né? Fazendo aquelas capas de caixas de jogo de tabuleiro mesmo, no tempo. E muita coisa para videogame, tá? Então, o que paga legal é videogame. Porque eles fazem mais dinheiro. Você pode imaginar aí. Você fez a capa de livro, quanto que a galera faz de dinheiro vendendo livro? E quanto se faz de dinheiro com videogame? Então, são duas indústrias que faturam, tem um grau de faturamento bem diferente. Quanto maior a indústria fatura, ela tende a te pagar melhor. Agora, onde você pode atuar com isso, meu irmão? É muita coisa, tá? É muita coisa aí. Eu já vi gente se especializando em fazer ilustração para Instagram, entendeu? São áreas assim, estão cada vez expandindo cada vez mais. Mas o meu conselho é foca no que você curte fazer, tá? A galera que cola com a gente normalmente tem essa pegada mais de jogo. O mercado de card game é um mercado que não é difícil de entrar e paga bem para caramba. Ilustração de livro de RPG, também dependendo da empresa, também paga legal. Então, e quem curte fantasia, é para aí que vai mesmo. É show de bola. Mas tem muita área, entendeu? Então, aí você que vai ver o que você curte fazer e cai dentro. Porque o negócio é de arte, né? Eu tenho um colega que faz ilustração para camiseta, contratado. Mas aí é daquilo. O que você quer desenhar? Que mercado desenha? Que mercado produz o tipo de arte que você gosta de desenhar? Se você faz ilustração para camiseta, é um tipo de arte que você vai ter que fazer. Você tem que estar alinhado com o que você curte. É claro, você não vai começar no seu primeiro trabalho fazendo aquilo que você sonhou em fazer. No início, você faz o que tem para ser feito. Por exemplo, lembro que eu comentei na outra live que quando eu comecei eu cheguei a fazer uns logos. Um dos primeiros trabalhos foi um logo chato pra caramba. Eu sempre detestei fazer. Mas aí você faz e pula para o outro, entendeu? Lembro que eu cheguei a fazer também umas ilustrações não só para livro. Eu fiz ilustração interna de livro, fiz capa de livro, mas eu fiz também para vídeo promocional. eram vídeos para divulgar o livro. Então, o cara contava uma história e ia passando minhas ilustrações atrás com uma animaçãozinha. E aí tem muita coisa, muita coisa mesmo. Fiz para a Editora Abril também algumas ilustrações, para a revista, né? O mercado é grande para caramba, contanto que você tem o nível necessário. Engraçado, você está falando aí, eu lembrei do frio da minha barriga. O que? Quando a gente pegou esse trabalho para fazer das ilustrações do vídeo promocional. Ah, porque era curto. Eram muitas ilustrações. É. Aí eu falei, uh, fiquei nervosa. E assim que a gente terminou, olha só o poder. E assim que a gente terminou, já veio para outro trabalho. Porque você tinha no portfólio, eu lembro que a gente já pôde botar no portfólio assim que acabou, entendeu? Mandou para o cara, o cara já botou no ar, a gente já pôde divulgar. E veio com essa pegada de projeto. Então, era aí tipo mais cinco ou seis ilustrações, minhas e demais. Era mais que isso, né? Era mais que isso. Eu acho que era mais, Diego. Você pegou um pacote, eu peguei outro pacote. Era do mesmo livro, mas era uma história, era uma parte diferente da história do mesmo livro. A volta é entre cinco e dez ilustrações. É isso aí. Mas todas conectadas, né? Já fechada no projeto. Isso atraiu bastante trabalho. Por isso que eu falo que o seu portfólio, ele não deve ser composto por imagens isoladas, mas sim por uma mistura de imagens isoladas e projeto. Imagem, projeto. Deixa eu... Eu achei aqui, Diego, que você falou, teve um outro aluno que aconteceu a mesma coisa, foi o Mikeias. E ele falou isso numa live também. Eu estava mostrando aqui o que ele tinha falado, fiz um app nessa ilustração graças ao feedback da Mariana. Realmente, ela ficou muito melhor. E só um detalhe, essa ilustração me rendeu uns frilas. E aí, enquanto eu estava falando isso, ele comentou. Fiz o curso, consegui um cliente do Reino Unido que me pediu dez ilustrações e após terminá-las, o cliente me pediu mais e ainda aumentou o valor da ilustração. Olha que show! Ganhando em Libra, vale mais que dólar. É, vale mais que dólar. Olha o Anderson. Hashtag sou Black Fox. Eu fiz faculdade com o Diego e com a Mari e fico feliz de estar aprendendo com eles. Sou muito grato a eles pelo carinho e por doarem muito do conhecimento profissional e artístico como vocês. Ai, obrigada. Mari é meu camarada. A gente também te ama. Carinho é muito e o teu trabalho está excelente, cara. Continua aí que... Show de bola. Muito feliz em ver. O Anderson me ensinou muito, cara, na faculdade. Sou muito grato de poder ajudar um pouquinho de volta. Aí, está vendo? É gastar um tempo que eu trabalho com carinho, entendeu? Eu cumpri o meu papel de design. Olha só, está vendo? Olha só. Coisa que não pode ter. Olha só. Essa sombra projetada aqui vem e acaba do nada a sombra, está vendo? Tem que ir integrando as coisas. Esse é um pass só de controle de iluminação. Tem que ser feito. Principalmente não, né? Em todas as peças. Se eu faço um negócio desse no estúdio, não deu tempo de terminar, eu não boto no meu portfólio. Simples assim. Eu recomendo aí a mesma coisa para vocês, tá? Portfólio é o filé do seu trabalho. Deixa eu compartilhar aqui um trabalho do Anderson que arrasou. Olha isso, gente. Ó, caramba. Ó, ele falou assim, queria agradecer a Diego e a Mariana pela orientação, carinho e paciência desenvolveram esse trabalho que foi o resultado da mentoria, o qual me fez aprender muito. Quem tiver oportunidade, não deixe de fazer a mentoria com eles, pois vale muito a pena. Agora, com certeza, surgirão muitos outros do mesmo nível ou melhores. E seguindo mais uma fala do Diego, manda bala. É isso aí. É carinho. Eu lembro que eu comentei isso com vocês uma vez. Eu, caiu para mim a ficha de ter carinho com o trabalho, né? Sempre estudei muito trabalho do século XIX. Uma vez que eu estava lá dentro do museu, eu sou pintor, né? Então, eu ia direto nas pinturas. Eu sempre gostei de escultura, então eu ficava ali pintura e escultura. No museu do João VI não tinha muita escultura. Tinha muita pintura. Mas, uma vez, eu entrei numa sessão lá que tinha umas moedas e medalhas que eles faziam. Medalhinha, assim, desse tamaninho. Moedinha, menorzinha ainda. Em cera. Em cera. e era um negócio de uma delicadeza, uma quantidade... O cara fez, certamente, com uma lupa para poder ver direito. Eu falei, cara, olha o nível de carinho que foi colocado nesse trabalho. Sem pressa de acabar, tá? Principalmente vocês que são estudantes. No estúdio, a gente tem pressa porque é necessário para uma questão de mercado. Mas, tempo não deveria ser uma questão quando você está produzindo arte, tá? demora tempo, demora tempo, acabou. Agora, dentro do estúdio, você vai trabalhar, vai dançar no ritmo da parada lá. Primeira coisa que eu pergunto para o diretor de arte, a gente faz um alinhamento de expectativa. Olha lá, em quanto tempo você quer esse trabalho pronto? A gente quer, olha lá, não, o mais rápido possível. Não, o mais rápido possível não existe. quantos dias, quantas horas. Se você me der 15 minutos, eu resolvo em 15 minutos e te entrego. Se você me der uma semana no mesmo trabalho, eu vou usar uma semana no mesmo trabalho e vou te entregar em outro nível. Aí é alinhar a expectativa sempre com o cliente, tá? Pegou o cliente, o que você espera? Qual é média? O que vai te deixar feliz? Para a gente poder começar a conversar. Não, eu quero 20 minutos. Opa, peraí. 20 minutos te deixa feliz, mas não me deixa feliz porque o concept não vai ser o que eu gostaria de fazer. Tem como esticar aí? Não, não tem. Aí você decide se você pega ou não o trabalho, uma vez que você estiver trilando. Quando você estiver dentro do estúdio, você simplesmente executa. Como eu falei, eu já fiz ilustração em 40 minutos dentro do estúdio. Inclusive, gostei pra caramba. É essa ilustração da capa aí dos caras pulando. Pulando o muro, que a Mariana botou. Eu fiz em 40 minutos. 40 minutos, fui lá, apresentei ela e depois eu mexi mais uns 10 minutos quando voltei depois da apresentação, só pra amarrar uma coisa em outra que faltou. O pessoal tá discutindo aqui no chat, Diego. no vídeo do Dóla, se era você ou não. Achei que era o Diego de início quando bati o olho. Aí é muito igual. Pensão fogo. Toda vez que eu vejo o Reels, eu lembro do Diego agora e fico rindo sozinho. Isso que vocês não viram o Diego fazendo a dancinha, gente. Eu vi. O Clodoaldo. Mas não era o Diego? Comentei, né, que meu pai, a gente ligou lá pra falar com o pessoal, meu pai também me perguntou o que é isso, Diego? Assim, nas ruas de Malmo. É. Nete, tá perguntando aqui, Foi o Anderson que cabuetou as matanças de aula do Diego em dinâmica linear? Não, o Anderson não me cabuetava, não. Anderson me dava cobertura lá. Anderson era o cara que assinava pra mim quando eu faltava. mas foi quando eu vi o trabalho dele, o trabalho dele e do Igor. Melhorou muito. Eu falei, peraí, a gente desenhava mais ou menos a mesma coisa. Caramba, tem alguma coisa aí nessa aula. Eu parei de matar, ó. O Matt tá falando aqui, ó, vou ser Black Fox ainda, vai vendo, é isso aí. Tudo de bola. Fernanda tá perguntando. Quando vocês postam um projeto no ArtStation, supondo que sejam vários personagens ou cenários diferentes, vale mais a pena postar tudo em um álbum, só de um projeto, ou vários posts pra cada coisa? Então, é... Depende da quantidade de trabalho, tá? Se você tiver um portfólio já com montão, você posta, faz um post só. Mas, no início, não. Posto é separado. Mesmo que seja do mesmo projeto. Posto é separado. Se der, bota o login lá do projeto e vai separado. Duas coisas. Se tiver, se você tiver pouco trabalho ou se os trabalhos que você estiver fazendo agora tiveram um nível bem melhor do que o restante do portfólio. Então, você coloca os novos e tira os anteriores. Porque é aquilo. O que está no seu portfólio tem que te representar como artista. Uma vez que aquilo lá não faz jus mais à sua qualidade, você tem que remover. Ô, Arthur. Não, gente. O Anderson é o bardo das 12 cordas em 6. Ah, eu também. Colecionando histórias. Ô, André Aze. Fala, Diego e Mariana. Eu também quero dizer o quanto aprendo com a Mariana, Diego, Anderson e o Igor. Esses caras são feras. Tive a honra de estudar com eles. Alô, meu camarada. Abração para você. Abração, Dedé. Saudade. Saudade. Turma, foi boa. Muito legal a live. Um prazer conhecer o pessoal. Vou ter que sair agora. Um abraço a todos. Boa sorte. tchau, 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 Michel. Falou, Michel. E até depois. Ó, outra parada. Quando tivesse esse lance da foto embaçada assim, Tinta por cima. Ou vem só com o smudge, tá vendo? O smudge já vai resolvendo. Lembrando que esse smudge que eu uso, cadê? Não delay da nada. Ele tem uma texturinha, tá? Eu não gosto daqueles smudge super, lisão, não. De ficar artificial. De onde saíram essas pinceladas? Tava em alguma camada que eu mexi. Já colei. Já colei. Tchau, tchau. E aí é aquilo, cara. Tem que se apaixonar pelo processo, né? Resultado é bom, mas tem que gostar de estar aqui sentado pintando, entendeu? Se apaixonar pelo processo. A galera que vai com foco muito no resultado, que é importante, tá? Mas sem desfrutar do processo, não tem energia para chegar lá. Vai pular do barco antes. Ó, o Matt está perguntando. Mariana, depois você abre o FAQ, Mariana, e dá uma olhada e lida nas perguntas que o pessoal mandou para a gente em privado para a gente já responder aqui também, ficar gravado aí também. Fala. É bom ter câmera e headset para o curso ou não faz diferença? Faz diferença. É bom que você tem. Então, eu, algumas lives, eu, eu chamo o pessoal para conversar. Então, a primeira live, por exemplo, a gente tem o costume de fazer uma live de apresentação com todo mundo, com câmera e microfone. Eu vou ver se eu penso num formato diferente dessa vez, não sei como é que eu vou fazer, não sei se eu divido em duas, porque fica, fica muito grande a live, né? E, às vezes, é muito legal, mas, às vezes, acaba ficando cansativo para a galera, né? Para mim, eu não digo. Eu ia responder justamente o contrário, eu ia falar que não, não faz diferença. você tem... Não, olha só, o Arthur respondeu aqui também, não, não faz diferença, a diferença é você ter uma mesa de estilizador ou não. Ah, não, é, não esse nível de diferença, mas é... Ai, Deus do céu. De fato, não é esse nível de diferença. É, para fazer o curso, para fazer o curso, não, você não precisa. Não precisa. Para interagir nas lives, se você quiser. Para interagir nas lives, quando a gente chama o pessoal só para conversar, é bom. Eu chamo, olha, com a exceção da live de apresentação, quando eu chamo o pessoal, às vezes, eu estou fazendo a live aqui, eu boto o link, né? Eu vou começar a fazer isso com mais frequência, mas eu boto o link lá no grupo do pessoal, para quem quiser clicar no link e entrar na live com a gente, tá? E só participa quem está com câmera e microfone, porque a função é tentar deixar a parada mais próxima do presencial possível, né? Para eu conhecer os alunos, fazer a associação, nome, rosto, para ele estar... Olha o Arthur. Pô, Diego, acabei de falar que não faz diferença. Aliás, não faz diferença mesmo ter câmera e headset. Uma vez, entrei na live dele sem fone, sem microfone, e deram a sorte de eu estar de camisa. A gente botou os dois links, o link do YouTube para assistir e o link para clicar e entrar. Para entrar na live. Já caiu na... Ele entrou, opa, opa, e está ao vivo. Então, não vai te impedir de executar, mas se estiver bom. O nerd, se estiver bom. A gente me divirta aqui com vocês. Tivemos falta de comunicação, voltamos após os comerciais. Aí a gente combina, Diego, faz falo, faz diferença ou não faz? Ai, eu ia falar alguma coisa, gente. Eu ia falar. Esqueci. Olha só, a Ari está perguntando. Nesse curso, tem algum software fora Photoshop que eu tenho que pagar para acompanhar as aulas? A gente usa o Photoshop, o ZBrush e o Blender. Tem um mini curso lá de SketchUp. Para quem quiser usar, eu recomendo que use o Blender. Até pensei em tirar o do SketchUp, mas volta e meia eu recebo mensagem de gente falando que curtiu, a galera que não tem muita paciência para 3D, normalmente gosta do SketchUp, que é o mais fácil de todos. acabei deixando lá, mas também é gratuito, ou era gratuito, pelo menos na minha época, não sei, tem bastante tempo que eu não uso o SketchUp. Mas o Blender é de graça, tem o ZBrush e tem, o ZBrush é pago, mas você pode usar a versão gratuita dele, que é o ZBrush Core. Tá? Então, só esses. mais, por exemplo, eu vou botar bônus lá, aulas extras de Marvelous, por exemplo. Não é nada que é um outro programa que a galera usa na indústria, e é pago, mas é tipo um bônus, entendeu? Quem não quiser fazer, não precisa. É como mexer com tecido em 3D, por exemplo. Então, Olha só, então, perguntando aqui do curso, o curso é presencial? Não, a gente, a gente, a gente mora na Suécia, nem se eu quisesse. Não, eu tô rindo do chat, eu tô rindo do chat. O curso é online, embora, a gente tenha plano, assim, de fazer encontro presencial, quando a gente estiver viscendo o Brasil. Isso aí! Olha a Fernanda. Bônus do curso que não está descrito lá, o bom humor da Mari e do Diego e da galera das lives, isso aí. E como é que funciona o curso? Então, o curso é um curso online, dividido em 3 blocos, criatura, personagem e ambiente. No curso, a gente tem mais de 200 aulas, todas online, para você ver e rever quantas vezes você quiser, tudo muito didático e tudo passo a passo, para você fazer, passo um, passo dois, fazer tudo direitinho. As aulas, os módulos são liberados por semana, então, a cada semana tem a liberação de um módulo novo, para você poder ver o módulo todo e fazer todos os exercícios do módulo, porque se a gente liberar tudo de uma vez é muita informação, o pessoal fica completamente perdido e acho que é isso. Demos mais alguma coisa, Diego? A comunidade, que é importante participar da comunidade, tem a sequência de lives, que é importante participar também, e é importante interagir, tá, galera? Tira dúvidas lá com os colegas, tem muita gente boa, tem alunos que já estão trabalhando lá, então, pede feedback, dê feedback, aproveita a comunidade, tá? Usa bastante lá, é lá que a gente acompanha o seu trabalho também, não poste só quando estiver pronto, posta lá no meio do caminho, porque se precisar corrigir o curso, a gente tem a oportunidade de avisar isso por lá. E a pessoa está falando aqui, ó. Eu ouvi churrascão rodízio de pizza da turma quando vierem ao Brasil, ó, que beleza! Vai ser ótimo, já estou, vai ser, vai ser ótimo. Adoro churrasca, adoro pizza. Vou lá naquele rodízio de carne lá do lado do art shop. Sabe o que não tem? Não tem rodízio aqui, cara? Não tem essas paradas? É. Lá em Portugal tinha, mas a gente não deu tempo. A gente não conseguiu ir, não deu tempo. É porque o que acontecia, a gente foi fazer uma viagem, a gente não ficou tanto, tempo assim, Mais ou menos, foi uma semana, né? Estavam com restrição por conta dessa situação, entendeu? Então, os restaurantes, eles estavam, estavam abrindo mais tarde, fechando mais cedo. E aí, a gente viu na internet o horário lá do negócio, o horário que o rodízio abria, a gente foi lá, amarradão, e estava fechado por conta dessa questão da restrição. Mas, independente disso, a gente comeu pão de queijo, tapioca, Diego comeu açaí, coxinha de galinha, eu nem sou fã de coxinha de galinha, gente. Mas depois você fica seis anos sem comer as comidas aí do Brasil. Adorei. Para mim, o salgadinho mais gostoso é a bolinha de queijo, não tem... Aí, comi brigadeiro, comi de tudo. Nossa, mas açaí, eu comia muito açaí, eu conhecia todos os açaís da região. Eu estava quase fazendo um documento, classificando eles. É, isso aí. Sabia quais eram os melhores, quais tinham a textura certa, a cor certa, a concentração certa. Eu não gosto não, gente. Outra coisa, gosto de terra. Não gosto não. Mas Diego se amarra. Eu gosto muito. Ele come um açaí puro, no máximo com granola. Se eu fosse comer, eu ia botar tudo de gostoso, né? Como é que anda aquilo? Leite condensado, calda sei lá do que, chocolate sei lá do que lá. Eu também gosto de botar paçoca. Mas normalmente é só com a granola mesmo. Olha o Nete. Ah, cara, venham antes de 2023, irem me mudar para o Japão esse ano. Nossa, que legal. Olha que show. A gente ia esse ano, cara. Não, né? São dois anos. Calma. É, a gente ia esse ano, gente. Marcos, com essa situação aí, babou. Já tem uns três anos que eu não vejo a família. É. Parte da galera veio aqui tem dois anos. E a parte que não veio... É. Já tem muito tempo. Deve ter uns quatro anos. É, a última vez a gente estava na Polônia ainda, no meio do... A gente estava na Polônia. É. Já tem uns quatro anos mesmo. É. Olha só, o Arthur está falando aqui, ó. A comunidade dos alunos é top, gente. Os alunos dão feedback sincero e precisando do conhecimento artístico de todos. De quem está começando, de quem já está avançado. É isso mesmo. O negócio lá é muito bom. O Arthur falou que é o Norte Grilpo. Ah, isso. Ainda existe? Não está funcionando? Ai, ai. O Marcos, eu sou o único mineiro que conheço que não é vicedo em pão de queijo. Nossa, Marcos, como assim? O queijo é uma delícia, cara. Olha, eu gostei tanto do que a gente comeu na viagem. Porque assim, eu não me aventuro na cozinha. Eu não gosto de cozinhar, não faço questão. Eu só cozinho, a gente tem que comer, fazer o quê, né? Você come, você sente o gosto da má vontade de má comida. Mas eu não me incomodo nem por quem conheço. Porque se ele quiser, ele pode ir lá e fazer melhor. Eu vou ficar agradecida, inclusive. Mas voltando ao assunto. Aí, numa outra viagem que a gente foi fazer, eu achei por vidro doce ou azedo, sei lá, né? Ah, eu falei, ah, eu acho que dá para fazer pão de queijo com isso. Comprei. Aí, quando eu fui ver a receita, nossa, dá trabalho, né? Nunca mais usei. Aí, o negócio foi ficando, foi ficando, foi ficando. Falei assim, cara, isso vai sair da validade. Eu tenho que fazer antes disso sair da validade. Aí, num dia, assim, que eu estava muito inspirada, com vontade de comer pão de queijo, fui lá, fiz o pão de queijo, fiz tudo, entendeu? Até suver a massa com o meu filho. Nem acreditei nisso. É muito inspiração mesmo. Um dia na vida, outro na morte. Mas, enfim, fiz, ficou um... Mas ficou bom, Diego? Ficou profissional. Profissional. Ficou uma delícia. Ainda fiz algumas substituições, né? Que a gente é meio enjoado. Não é enjoado para comer, né? Mas a gente tenta ter uma alimentação assim. Mais limpinha, né? Mais saudável. Tive eu tirando os finais de semana do hambúrguer. São raros também, né? É, são raros, são raros. Ficou muito bom. Se eu quisesse, gente, eu ia ser uma cozinha muito boa, entendeu? Porque tudo que eu faço, eu faço bem feito. Tudo que eu quero... Se eu quisesse, se eu quisesse, eu ia ser um astronauta muito bom. É um negócio que eu não quero, não tenho a menor vontade. Ah, café com pão de queijo. Muito bom. O melhor é você cortar o pão de queijo. Faz o pão de queijo grande, você corta e bota aquela... Eu corto também a manteiga em fatia, assim. Come manteiga igual queijo, queijo igual bolo. É assim que faz. Olha aí, Diego, você está me difamando. Diego, o pessoal está repetindo aqui no comentário. O quê? Sente o gosto da má vontade da comida. Sente o gosto da má vontade da comida. Vou começar a esplanar as coisas aqui também. Tá bom, tá bom. Não, gente, mas eu não ligo para isso, não. Não ligo mesmo, como eu falei. Se ele quiser... Olha, ele tem duas mãozinhas. Ele pode ir lá, pode responder para todo mundo, que eu vou ficar muito feliz. Eu acho que a gente tem que... Que a gente tem que investir naquilo que a gente é bom, que a gente dá resultado, né? E que a gente gosta. Então, eu só faço o básico mesmo. Ronaldo está falando, ó. Boa, geral, marcando para se encontrar em São Paulo, para o churrasco. Pizza sem pastepas de queijo. A gente pode fazer um encontro lá em São Paulo também. Um no Rio e um em São Paulo. É, isso é legal. É, o Dê está perguntando se a gente já tomou açaí no Pará. Não, mas lá, pô, já ouvi que lá... O pessoal come com comida salgada. Me parece muito estranho. Olha... Açaí com parófano. Aí, não. Ó, David está perguntando. Iniciantes do Absoluto Zero conseguem resultado satisfatório? Então, consegue. Você potencializa a sua velocidade, tá? Agora, não existe. Deixa que não existe essa parada de... Pô, Diego, vou fazer o curso. Vou começar a trabalhar em seis meses. Estou precisando trabalhar. Não existe isso, tá? Carreira é uma parada construída. Uma vez que você atinge o nível, são muitas coisas que... Muitas variáveis ainda que você tem que lidar para fazer a coisa andar. Agora é aquilo. Acelera demais, demais. Eu tivesse a oportunidade de... Quando eu era estudante. Ter a opção de fazer... De ter uma formação direcionada desse jeito. E até acelerado demais na minha vida. Olha só. O Ronaldo está falando. Turnê pelo Brasil 2022. O quê? Turnê pelo Brasil. É. Ó, Arthur. Eu só faço básico na cozinha também. Mas casei com uma nutricionista e nunca mais me preocupei com isso. Tem que ser apajado na minha vida. Rapaz, que chique. É isso, né? Uau! Uau! Parabéns. Nossa, Tete, parabéns. Porque... Mas é engraçado, né? A gente se dói, assim, das coisas. Quando a gente se importa com aquilo, né? Como eu falei... Fala assim, Mariana, se a cozinha é mal, eu cozinho mesmo. Não me dou nem um pouquinho. É verdade. Não, cozinha o mal, gente. Depende. Por exemplo, a minha irmã, ela fala que o meu frango é delicioso. Entendeu? Tudo é ponto de vista. Eu só não gosto de cozinhar. Mas eu faço comida gostosa, né? Eu faço uma pizza também, gente, com massa de... Cover flor. Não, massa de frango. Muito boa. Ah, vamos parar de falar de comida. É. Ó, alguém está perguntando se o Gimp é uma boa... Boa... Eita! Boa plataforma. Eu não sei, nunca usei o Gimp. O que você tem que ter num programa, na minha opinião, para funcionar bem? Herramienta para pintar e para manipular a imagem. Tá? Então, você tem que ser capaz de fazer as duas coisas. Ah, eu estou vendo isso aqui. Isso aqui é uma pergunta antigona, lá. O meu chat parou de andar. Foi mal. Ai, eu estou falando aqui, ó. Faz salmão com molho de alho e mel. Eu faço salmão. Nossa! Mas, com molho de alho e mel, deve ficar bom, hein? Deve ficar uma delícia mesmo. A gente começou muito frequente aqui. Os peixes daqui são muito bons. São assim, ó, Black Fox Turnê 2022, lançamento do Pintura Analógica. O método em cada estado. Nossa! Eu tenho muita vontade mesmo de fazer uma parada de arte tradicional. Quem sai para frente se a gente voltar a morar no Brasil, hein? Quem sai? Ultimamente, tem dado uma saudade danada das coisas, né, do pessoal. Das coisas não, só do pessoal. Não tenho saudade das coisas, não. Não. Só coisa boba. Só na comida. Tenho saudade de andar na rua e entender o que as pessoas estão falando. Realmente. É. Isso aqui... É. E a cultura é muito diferente, né? E só se dar conta... A gente foi em Portugal e sentiu em casa, uma coisa legal, muito, muito... Não só a língua, não só pela língua, mas a cultura é muito parecida, tá? As coisas na cidade. Tinha lugares lá que parecia que estava no Brasil. Bem legal. Aqui é tudo muito diferente. Muito diferente mesmo. A comida é diferente demais. As pessoas. Mas é isso, né? Vamos encerrar por hoje. Já tem uma hora e vinte e cinco. Vinte e quatro. Quase vinte e cinco de live. Nossa, já tem tudo isso. Nem vi. É isso que eu falei, ó. É isso que eu falei da pintura, tá vendo? Você tem que gostar de entrar na pintura ali. Desligou o relógio. Nem vi que passou uma hora e meia aqui. Da gente conversando. enquanto eu estava pintando ali. Então, o que eu fazia é muito isso. Botava o Iraque para dormir. Sentava aqui e ia pintando até quatro horas da manhã. Diego, que é um boqueirão. Tenho saudade. Tenho saudade de ouvir o que os outros estão falando. Mas é uma sensação estranha. Falei. Que bom que você me lembrou a pergunta. quem foram os quatro primeiros ganhadores do bônus? É verdade. Espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vai falando aí, Diego. Eu vou abrir aqui. Estava aberto já, mas eu perdi a aba. Eu lembro que quando eu mudei, quando a gente mudou, eu falei, cara, nunca mais eu volto para o Brasil. Aí você fica assim com esse pensamento um ou dois anos. Depois você já começa a sentir bastante falta. Aí hoje, quem sabe. Eu tenho muita vontade, como eu falei, de gastar um tempo com pintura tradicional de volta. Pintar óleo. Olha só, vamos lá então para os ganhadores do bônus de primeiros inscritos. Se você estiver na live, você fala um oi. Se você não estiver, depois a gente vai entrar em contato primeiro também. Então foi Renan de Oliveira Ribeiro, Kevin Winschneski, acho que é assim que se fala, André Oliveira de Souza e Matheus Camargo Wildner. Acho que é assim. Caramba. Tem alguém aí? Renan, Kevin, André e Matheus. Não, acho que eles não estão aqui. Não estão na live. É. Mas está valendo. Eles vão receber o e-mail. Se eu vier a live depois, está tranquilo. Vocês vão receber o e-mail. Isso aí. Aqui a Sandra falando. Quando foi em Paris, eu vi um casal falando português e colou neles por um tempo. Delícia ouvir a língua. Mas eu tenho um colega que é filipino. E ele mudou lá para a Polônia. Quando eu estava na Polônia, eu tinha uns três colegas dentro da empresa que falavam português. Era um rapaz de Portugal e dois brazucas. E a gente se encontrava na hora do almoço para trocar ideia. Um era do meu time e os outros eram espalhados. Mas tinha um outro, tinha um outro, o Bazuca também, que ele trabalhava indo e voltando do Brasil. Ficava, tipo, três meses na empresa lá. A gente se encontrava também. E esse colega filipino, era o único filipino da empresa e ele se mudou sozinho. Ele comentou comigo uma vez, quando ele voltou de uma viagem visitando a família, que ele tinha ficado uns dois anos sem falar a própria língua. Entendeu? Um negócio louco. É porque aqui é, né? A gente ainda fala português aqui, nós três. É, nós somos três aqui. Mas aqui na empresa, ele veio para cá também, né? E aqui tem um monte de filipino na empresa. Ele já está enturmado. Olha só, né? A gente está falando aqui, ó. Vocês do bônus, façam proveito, viu? Graças a Deus, consegui. Muito supim para o conteúdo. Show de bola. Maravilha. Ó, e a gente vai marcar também, agendar uma outra rodada com a galera que já é aluno, tá? O pessoal do Pintura Digital Método, a gente espera um tempo, porque é um bônus de avaliação de portfólio. Então, o cara entra no curso com zero no portfólio, né? Então, eu vou avaliar o quê? Então, a gente espera um tempo do curso aí, né? Alguns meses, uns três meses, mais ou menos, é um bom prazo. E aí, a agenda com vocês, depois desse tempo, já dá para vocês produzirem alguma coisa. Até quando a gente chegar para análise, já tem alguma coisa para apresentar. A galera do clã, a gente vai marcar logo, logo, né? Vai voltar ao ritmo regular agora e a gente já vai escrever para vocês para marcar o outro bônus de vocês também. Ó, parabéns aí, parabéns aí para quem conseguiu o bônus, vale muito a pena. A Sandra falou aqui também, parabéns, esses bônus são muito legais, também ganhei. Maravilha. Ó, que honra aí em Calouros, live com dois campeões de bônus do curso, que honra. A Cristina, o pessoal não estava aqui, né? Fiz a chamada, o pessoal não estava, ela chama os próximos. Ah, são os próximos, perdeu, ganhou a barriga. Perdeu. Ai, galera, então é isso. Queria dar mais uma vez os parabéns aos novos alunos. Se você tem interesse em participar... Oi? Falei, sejam bem-vindos. Se você ainda tem interesse em participar, corre, as inscrições devem ficar abertas hoje, até no máximo amanhã, as vagas já estão acabando. E é isso, se você tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente, que a gente tira. Super tranquilo. Tem um grupo de WhatsApp aí, depois você provavelmente recebeu o e-mail, o link do grupo, é só entrar lá e perguntar qualquer dúvida. Valeu, valeu. A gente se vê. Falou, galera. Bons estudos. Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Alguém está pedindo para falar os nomes, por favor. De novo. De novo. Vou falar aqui, ó. Chegou agora, não. Renan. Renan Ribeiro. Kevin Wischnesk. André de Sousa. E Macias Camargo. Eu não sei como é que fala. Pois é. Só tem esses dois. Só tem o primeiro e esse nome. Kevin. Só tinha um Kevin na turma. Kevin é você. Acho que ganhei o bônus. Ó, tá vendo? Tem um aqui. Matheus Camargo. O Aydner deve ser você mesmo. É você? A esposa sou eu. Aê. Parabéns. Parabéns. A gente vai entrar em contato com vocês por e-mail. Falou, falou. Show de bola, galera. Um abração e a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Festei o botão errado. Não vale, não. Agora vai. Tchau. Tchau, tchau.